É isso aí pessoal, está no ar a partir de agora aqui no programa forma o nosso quadro da Cialuz e Luminato Design. Mas hoje nós não estamos na Cialuz, nós estamos na inauguração da Fecunditá, Clínica de Reprodução Humana aqui na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi em Ribeirão Preto. Projeto da arquiteta Virgínia Tourinho, parabéns Virgínia, projeto lindíssimo aqui da Fecunditá. Obrigada Fabinho, boa noite. É com muito prazer que a gente apresenta a clínica. Foram seis meses de projeto, desenvolvendo várias plantas em várias salas até que a gente conseguisse atingir o objetivo final da Fecunditá. A Fecunditá é de dois professores, dois doutores, doutor Fernando Passador e doutor José Vitor Zanardi. E junto com eles tem as duas esposas, doutora Cecília Zanardi e doutora Paola Marini. Foi uma clínica pensada nos mínimos detalhes, né? O detalhe da iluminação é que fez todo o nosso diferencial. E é com muito prazer que a gente apresenta a clínica hoje pra vocês. São vários ambientes aqui da clínica, salas dos doutores também. Nós estamos na recepção, logo na entrada aqui da clínica. E tem algumas peças lindíssimas com a participação da Cialuz. Com certeza. A Cialuz teve um papel muito importante pra gente. Eu desenvolvi todo o projeto luminotécnico, depois a gente revisou com a Viuber, né? Que é a Light Designer da Cialuz. E escolhemos, assim, com bastante cautela e delicadeza as peças decorativas pra clínica. E que com certeza elas são a nossa cerejinha do bolo. É, com certeza. Essa peça é lindíssima aqui em LED também, logo na recepção, com esse detalhe na parede. Aí nós temos na outra sala aqui do doutor José Vitor e também uma outra peça, né? Que parece uma gota muito bonita também na sala do doutor Fernando. Isso mesmo. Nós procuramos fornecedores diferentes, porque cada profissional tem as suas características, né? E a gente tenta captar durante o projeto todos os anseios, todos os objetivos, todos os sonhos. E cada um tem uma personalidade. Então a gente tentou deixar isso impresso, de alguma forma, nessas peças de iluminação. Regina, parabéns mais uma vez. Projeto lindíssimo aqui da Fecunditá em Ribeirão Preto, com a participação da Cialuz e Luminato Design. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E agora eu converso com o doutor José Vitor Zanardi, especialista em reprodução humana e endometriose. E hoje inaugurando a clínica Fecunditá, aqui na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi. Parabéns, doutor. Sucesso. E parabéns também pelo projeto. E conta pra gente um pouco sobre a clínica. Legal. Muito obrigado, Fabinho. Então, a clínica Fecunditá, ela foi idealizada pra ser um conceito que tenha a valorização do acolhimento, né? Das pacientes, as pacientes com endometriose, as pacientes com dificuldade de engravidar. Então, a gente quis fazer um projeto bem aconchegante, que pudesse transmitir essa ideia de acolher e de aconchegar as nossas pacientes. É um projeto idealizado pela arquiteta Virginia Torinho. E que, como vocês podem ver, a iluminação é bem bacana, é bem interessante pra esse tipo de projeto. E a gente tá muito realizado com esse projeto, né? A gente tá adorando. Realmente, ficou muito bonito o projeto da Virginia aqui. São vários ambientes mesmo pra atender os pacientes. Isso mesmo. A gente tem as salas de atendimento. Tem uma sala de ultrassom, ultrassom especializado em endometriose. Tem uma sala mais reservada pra quando a gente precisa separar uma paciente da recepção, pra dar de mamar. Uma paciente que já acabou de ter bebê, né? Ou então até pra fazer medicações, tem uma salinha especial pra isso. Então, é uma clínica bem completa que a gente pode, inclusive, ter à nossa disposição o Shopping Guatemi como uma sala de espera. Porque isso é fantástico, né? Pra nossas pacientes também. Então, doutor, muito obrigado, parabéns, sucesso aqui pra fecunditar. E um belíssimo projeto também executado de luminotécnica, essa parceria entre a arquiteta Virginia Tourinho e a Cialuz Illuminato Design. E agora eu converso com o Wilber Negrão, que é Lighting Designer da Cialuz Illuminato Design e Wilber hoje, entregando mais um projeto. E hoje é em parceria com a arquiteta Virginia Tourinho. É isso mesmo, Fabinho. Nós, da Cialuz, tivemos o prazer de poder trabalhar mais um projeto com a Virginia, que é uma pessoa que agrega muito pra gente, como profissional, porque a gente troca experiências. É uma parceria de troca de experiências. E com a Virginia, a gente pôde buscar peças especiais pra cada sala aqui dessa clínica. Então, foi assim, um projeto muito prazeroso de fazer. Bom, aqui na Fecunditar, nós encontramos três peças decorativas da Cialuz. Exatamente. Duas delas, uma desta sala aqui, a da recepção, que são da própria importadora do grupo da Cialuz. E uma outra peça da sala do Dr. Fernando, que é do fornecedor Acorde, que a gente fala que é assim, a Ferrari dentro da iluminação, né? Uma peça de extremo bom gosto. E assim, veio completar a iluminação que a Virginia propôs pra essa clínica. É, realmente são três peças lindíssimas, como você falou, né, Wilber? Aí, da recepção, que é uma peça em LED lindíssima. Tem essa peça aqui também, que ela existe até em vários tamanhos, né? Exatamente. A peça da recepção é uma peça totalmente moderna, nova, de LED, bem orgânica. Tudo a ver aqui com a recepção. Essa peça da sala do Dr. José Vitor, que é da parte de fecundidade, tem assim, um quê de um óvulo, de uma que, inclusive, foi a esposa dele que escolheu, a Cecília. Que tem tudo a ver com a proposta desta sala, com a profissão com o Dr. José Vitor. Do Dr. Fernando, ele já quis uma coisa mais clima, coisa mais leve, que tivesse a parte orgânica, mas, ao mesmo tempo, uma peça limpa. Foi o que a gente escolheu. É isso aí. Tudo isso, o pessoal encontra na Cialuz Illuminato Design, Avenida Presidente Vargas, 407. Visite o site também, cialuz.com.br. Convidar o pessoal também, Wilber, pra eles visitarem o novo showroom Cialuz Illuminato Design, com peças exclusivas. É isso mesmo, Fabinho. Nós estamos com o showroom totalmente remodelado, reformado, com peças, assim, de primeira linha, de peças que estão em todos os lugares da Europa. Já está tudo aqui em Ribeirão Preto, na Cialuz. É isso aí. Cialuz Illuminato Design, toda elegância e sofisticação do mercado de iluminação, você encontra na Cialuz. Lojas na Avenida Presidente Vargas, 407, em Ribeirão Preto, e também unidade em Uberlândia, na Avenida Rondon Pacheco. Muito obrigado. Até a próxima. E parabéns, mais uma vez, pra Virgínia Tourinho, com esse projeto lindíssimo da fecunditária. Exatamente, Fabinho. Como eu disse, foi um prazer trabalhar com a Virgínia.